Oi, gente! Oi, gente! A sinfonia da Oi! Olha quem eu trouxe hoje, presença ilustre de MAMIS. Pra quem não conhece a nova versão da minha mãe, diga, mãe. Eu sou terapeuta, especialista em terapia de reprocessamento generativo. E eu continuo aqui mesmo no YouTube com vocês. Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que é a ansiedade. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que a gente consegue, tipo, reprogramar nosso cérebro, né, mãe? Sim, dá pra reeducar. Quase tudo nessa vida é treinável, gente. Inclusive, treinar o nosso cérebro a nosso favor. Então, esse vídeo é pra você que tem ansiedade e fica... Ai, porque eu não consigo acabar com a minha ansiedade. É impossível pra mim. Acho que não vou parar de ter ansiedade. Realmente, você não vai parar de ter, né, mãe? Mas você consegue reeducar o seu... Não, mas tem gente que consegue até, assim, quase que zerar. A ansiedade a gente vai sempre ter, gente. Porque a ansiedade, ela é praticamente a mesma coisa que o medo. E o medo garante a nossa sobrevivência, a nossa existência. Pensa se a gente não tivesse medo de altura, não tivesse medo pra atravessar uma rua. Com certeza não estaríamos aqui hoje. A gente ia ser inconsequente. A humanidade estaria extinta. Eu, por exemplo, eu tenho ansiedade. Sou uma pessoa ansiosa. Mais de um tempo pra cá, eu vinha aí reeducando o meu cérebro. Então, agora eu sofro, assim, muito menos com os efeitos da ansiedade. Então, tinha épocas que eu achava que eu nunca ia parar. Que era, assim, impossível, descontrolado. Qualquer coisa já me deixava super, hiper, assim, mega ansiosa naquele ponto de virar crise. E aí, a gente vai mudando alguns hábitos. Vai acrescentando algumas coisas, na verdade. Que traz essa... Isso demorou quanto tempo pra conseguir fazer isso? Ó, gente. É que eu fui fazendo um pouco meio por conta própria, né? Quando eu comecei. Então, já faz aí um ano e meio que eu tô nesse processo aí da luta contra a ansiedade. Exato. Eu acabei de lançar uma imersão. A Nathani, ela conseguiu fazer essa reeducação por conta própria no dia a dia. Mas existe uma técnica, existe um método pra reeducar seu cérebro com práticas diárias. Pra trazer a sua atenção pro presente. Porque o ansioso, ou ele tá lá no passado, ou ele tá no futuro. Existe uma pesquisa recente que a cada dez pessoas, sete são ansiosas. Sete estão sofrendo de ansiedade. E a pandemia acelerou esse processo. E o excesso de ansiedade, vocês que são jovens, que eu sei que o público da Nathani... É só, mãe da unidade. Atrapalha foco, concentração, memória. Quem tá estudando pra vestibular, quem precisa memorizar o que foi estudado. Pensa comigo. Se você não consegue ficar no momento presente, como que você vai memorizar algo? Por exemplo, se eu estou lendo aqui, mas o meu cérebro está acostumado a ficar lá no futuro. Dez anos na frente. Ou lá atrás. Como que eu vou gerar uma memória daquilo? Como que eu vou aprender? E eu quero começar a falar sobre o medo e a ansiedade. Por que que praticamente medo e ansiedade são as mesmas coisas? O medo. Por exemplo, tô na rua e está vindo um assaltante. No caso aconteceu com a gente. No caso aconteceu com a gente. O cara chegou pra gente com uma arma e pediu pra gente entregar o celular. Nesse momento, o nosso cérebro, ele liberou uma descarga de adrenalina. Por isso que dá aquele frio na barriga. Pra gente ficar em alerta pra garantir a nossa sobrevivência. Então, isso é um medo real. Porque realmente existe um risco de morrer. O medo de atravessar uma rua e um carro te atropelar. De fazer um passeio de barco sem colher que você não sabe nadar. E morrer afogado. O medo de altura. Porque eu posso cair dali e posso morrer. Então, são medos reais. E o nosso cérebro tem uma parte que comanda esse sistema de sobrevivência. Que ele é acionado todas as vezes que a gente sente medo. E o que que acontece? A ansiedade são medos irreais. Como assim? Por exemplo. Ah, eu tenho um boleto pra pagar tal dia. Eu não tenho dinheiro. Estou ansiosa. É um medo. Certo? Mas eu vou morrer por causa disso? Se for um agiota, talvez. Tô brincando. Então vai descontrair, gente. Por exemplo. Eu tenho uma colega de trabalho que não vai com a minha cara de jeito nenhum. E ela pode me prejudicar no trabalho. Eu morro de medo disso. Ela vai me matar? Eu tenho o perigo de perder minha vida por causa desse comportamento dessa colega de trabalho? Não. A ansiedade é muito mínima, né? Não sei se ela seja uma psicopata. Ou seja, é um medo irreal. Ah, eu namoro, mas eu tenho muito medo que meu namorado termine comigo. Eu vou morrer se meu namorado terminar comigo? Ou eu tenho certeza se ele vai terminar ou não? Não. Vocês estão vendo que a ansiedade são medos irreais. São coisas que não aconteceram e talvez nem vão acontecer. E são coisas também que não são perigosas pra nossa sobrevivência. Então essa é a diferença do medo e da ansiedade. E a questão da descarga de adrenalina, quando a gente tá passando por algum momento de estresse, de medo, acontece também com a ansiedade, que é o medo irreal. Por isso que quando a pessoa tem crise de ansiedade, vem aquele frio na barriga, o coração fica acelerado. E a gente tem que lembrar. Porque a parte do nosso cérebro que garante a nossa sobrevivência, né? Que é o cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva que temos no nosso cérebro, ela é acionada. Por quê? Porque você tá com medo e essa parte do cérebro, ela não sabe distinguir. O que é o medo real e o que é o medo irreal. Então, essa parte do cérebro acha que você tá correndo risco de vida. Que você vai morrer. Por isso que vem essa descarga de adrenalina. Às vezes você não entende nada. Realmente você não tá correndo nenhum risco de vida. E aí você entra em paranoia e confusão mental. A gente sempre tá, parece, se protegendo e defendendo, né? Protege e defende. Protege e defende. Protege e defende. Sistema de alerta ligado ao tempo todo. Tem que desarmar, né? Tem que desarmar. A gente precisa desarmar. Desarmar a nossa cabeça. Você consegue no seu dia a dia. Desacelerando sua mente. Focando no presente. São movimentos diários, tá? Mas caso você queira acelerar esse processo errado, hein? Eu lancei uma imersão. São 30 práticas para reeducar seu cérebro. Eu fiz um processo muito sozinha, né? E aí, coisas que eu fiz, descobri. E que minha mãe também, estudando agora profundamente, tava certa. Eu não fiz assim, só numa intuição. Que é trazer a sua consciência para o momento presente. Porque esse negócio de a gente sempre estar lá no futuro ou no passado, gente, não faz sentido nenhum, assim. Falando assim, é muito frio. Mas se você analisar mesmo de fato, sempre que a gente chegar no futuro, a gente vai estar ou lá no outro futuro ou lá no outro passado. Então a gente nunca tá vivendo a nossa vida de fato. E vamos supor que você chegue também nesse futuro tão sonhado. Você consiga alcançar. Como que foi a sua jornada? Você aproveitou a sua jornada? Vamos supor que esse futuro não chegue. Como que foi o trajeto? Você esteve presente ali? Você aproveitou cada segundo da sua vida? E se esse futuro chegar, será que você vai estar focado já em outro futuro? Então, gente, o desacelerar a mente, o reeducar o cérebro, vai muito mais além. Sabe? Os benefícios são inúmeros. São muito inúmeros. Né? Não é só pra memória, foco, atenção. Não. É pro nosso organismo também. Sim. O nosso corpo tem que funcionar bem. E a respiração, a presença, traz muito isso. Diminui o estresse. Gente, eu era muito estressada. Eu era uma pessoa assim, muito, 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 muito estressada. É porque diminui o cortisol, gente. Quem é ansioso, respira no piloto automático, muito curtinho. Então você tá ativando o seu corpo ali toda hora. O que que acontece? Quando você respira curtinho, você aciona uma parte do cérebro que vai aumentar a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E ao contrário disso, quando você tem uma respiração consciente, uma respiração mais profunda, faz um movimento contrário. Só te beneficia. Isso, exato. Você passa a viver depois que você aprende a respirar, não é? Vai diminuir o estresse, o cortisol. E na imersão, 30 práticas pra reeducar seu cérebro. A gente vai trabalhar muito presença, a gente vai trabalhar muito a respiração. São práticas guiadas por mim. E além de práticas guiadas por mim, tem algumas práticas também pra você fazer sozinho no seu dia a dia, pra você ir reeducando o seu cérebro de forma gradativa. É como se fosse uma musculação mesmo. Você vai... Na academia, você começa a pegar peso aos poucos. Você não chega lá e já pega... 100 quilos. As práticas são assim também. Você vai reeducando o seu cérebro, você vai treinando o seu cérebro. A gente vai ganhar músculos no cérebro. Ganhar músculos no cérebro. E o legal, gente, é que são práticas que tem pessoas que têm esse preconceito. Ai, mas eu vou ficar respirando. Não tem tempo pra isso, não. Gente, é tipo 5 minutinhos num dia. Se você não tem 5 minutos no seu dia, aqui, ó... Não dá, então, gente. Tem que rever os conceitos. Melhor nem fazer a imersão, então. É, gente. Porque é muito, muito, muito pouquinho. Você... Ai, meu dia é cronometrado. Acorda 5 minutos mais cedo e faz. Tem que plantar sementinhas todos os dias pra daqui um ano e meio você chegar e falar nossa, olha como que eu tô bem mais consciente hoje, mais tranquila. Não tem um ano e meio. Não tem que ver se é menos, viu? Com as práticas você acelera esse processo. É porque ela fez sozinha, né? Nessa época... Ela não... Eu não tinha a imersão. Ela não tinha a imersão da ansiedade ainda, mas se ela tivesse, eu faria, gente. Não tem o que eu vou fazer agora. Mesmo que a minha ansiedade já é tranquila. Porque eu não tenho mais essa ansiedade desesperadora. São coisas muito específicas. Mas ainda assim eu vou fazer porque é um treino de mente, gente. Não é nem só pra ansiedade. Pra você viver bem, viver com mais plenitude, com mais tranquilidade, mais presente mesmo, sabe? Quanto mais presente você vive, melhor é a vida. A gente vê detalhes que a gente não via antes. A gente passa a prestar atenção nas pessoas, na vida, na natureza. A gente começa a contemplar mais o que a gente já tem aqui no nosso redor. Exato. Então, gente, um dos segredos que você ficou assim... Ah, como é que muda de hábito? Dedicando pra essa mudança. E aí, ó, a imersão é um bom começo, viu? Porque vai te conduzir. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer essas mudanças sozinho. Por onde a gente começa, né? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Então, a imersão é justamente pra te guiar, pra te conduzir, pra reeducar seu cérebro. E além das 30 práticas, existe lá na imersão também uma técnica de descanso profundo sem dormir. Eu amo. Muito bom, gente. Pra quem tem dificuldade de dormir, pra quem tem dificuldade de memorizar o que estudou, pra quem trabalha muito e consegue relaxar. Então, é uma técnica de descanso profundo sem dormir. Tem, se não me engano, 14 ou 15 minutos. Ela tem essa duração que é bem rápida. Dá pra fazer todos os dias. Uma prática também, pra quem está no processo de tirar a carteira de habilitação. A prova prática de rua, gente. Que é o terror. Que é o terror na vida das pessoas. As pessoas ficam nervosas, ansiosas, não conseguem fazer a prova. Então, lá dentro da imersão tem também uma prática apenas pra você ir bem no exame do Detran. Então, gente, vamos fazer essa imersão, ué? Pois é, o link tá aqui na vinha. Eu vou deixar o link. Compartilha com seus amigos. Se vocês fizerem gostar, indiquem pras pessoas, gente. Isso aí, ó, muda uma geração, tá? Saúde mental. Saúde mental. Bota um like, inscreve no canal. E segue minha mãe, que ela posta vários conteúdos aí. Igual o Petrinho. Da cabeça da gente, tá?